Sem grama de você eu fico bem Tu me toma com esse aroma que tu tem, mina Tô que soma no rolê, vê deixa eu tomar essa tabuca que tu tem, que que tem? Ela disse pra mim, mantenha calma e relaxa, zen Bota um som na caixa e vem, nosso corpo encaixa bem Ela faz mal mas é bom, tô pilhado na pelada mas com Fui no quarto e ela de moletom, pelada me pedindo não vai, não vai, não vai, não Que eu te quero demais, mais, 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 fica mais Mente criminosa, a mina é perigosa, na net ela é famosa É crime ser maravilhosa, eu fico tipo como pode, como pode Ela se tão gostosa, ela é cabulosa, veloz e furiosa Sentada carinhosa, acordo com o domínio mas, sabe, ser silenciosa Linda demais, eu vou pagar direitos autorais pros seus pais Linda demais, uma obra feita com amor por dois profissionais Linda demais, eu vou pagar direitos autorais Pra Deus também, só o sol tem, o brilho que o teu olho tem Deu pra você, pra mais ninguém Pra Deus também, só o sol tem, o brilho que o teu olho tem Deu pra você, pra mais ninguém Com aquela cara de ressaca louca, descabelada e rouca Fez sugo de poupa e misturce, tu fez um rango, lava a louça Para com essa porra, vai tirando a roupa que eu tô Sempre com o tesão da manhã, você nesse céu da maçã Com blusão GG sem sutiã, dentro de você encontrei Amsterdã É foda, sem você Tá mais chato que o xarope lá da TechPix E nessa track piece, sei fuck piece, como o tio Peck Kiss Meu vício é você Não fiz nada nesse tempo, nem mais Netflix Só que de Catbeast, mina nem rap fiz, nem minha barba eu fiz E essa receita é só com seus pais Pra não ser perfeita, assim não dá mais Deus já me falou, outra dessa eu não faz E disse que são poucas especiais Eu sou TV antiga, você traz cor Fico sem controle se você for Teu abraço é tipo carregador Eu fico o dia todo cheio de amor Ela é linda Linda demais, eu vou pagar direitos autorais Dos seus pais Linda demais, uma obra feita com amor Por dois profissionais Linda demais, eu vou pagar direitos autorais Pra Deus também, só o sol tem O brilho que o teu olho tem Deu pra você, pra mais ninguém Pra Deus também, só o sol tem O brilho que o teu olho tem Deu pra você, pra mais ninguém